Os alagamentos foram registrados em vários pontos da cidade. Na Avenida Brasil, motoristas precisaram redobrar a atenção. Olha aqui o que eu estou enfrentando. Está tenso, hein? Na região central, esses motoristas se arriscaram ao atravessar no meio da enxurrada. Na Avenida Universitária, uma das pistas foi interditada após a queda de uma árvore. Aqui, nesta casa, os moradores foram surpreendidos com a força da água. Quase tudo foi perdido. Mora em área de risco, um monte de criança aí, gente. É Anápolis. Toda a água da parte alta do bairro desceu com muita força e enxurrada invadiu a casa aqui pelos fundos. Observe só, lá em cima não tem um muro de arrimo, então tudo vem para aqui. O quintal ainda está lagado. Vou andar aqui com cuidado, porque eu não conheço o terreno. E eu vou entrar aqui para conversar com a moradora, que passou a puros. Foi muito rápido a água ter entrado aqui dentro, aí estraga tudo. Estraga tanquinho, estraga colchão. A gente já está meio carente, né? E o jeito que o mundo está difícil, todo mundo sabe que está muito difícil para tudo, né? Aí vai perdendo, aí como fica? Tchau. Tchau. Tchau.